Salve, salve! Fala aí, piloto! Beleza? Eu sou o Rafael Neto, esse aqui é o canal RN03, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje a gente vai buscar Tornado, né mano? Deixei o Tornado lá no Demetro, pedi para ele dar aquele grauzinho na carburação e resolver aquele BO da ignição, que deu um monte de falhada no último rolê, enfim, e a moto estava meio fraca também. Então eu pedi para ele fazer essa revisãozinha para a gente, vou lá buscar a moto, ele já me ligou, disse que a moto está pronta, porém o que que acontece? Quando o vaguinho terminou de fazer o motor da moto, a gente fez aquele trampo no cabeçote, fez tudo certinho, deixou tudo bem justinho, e agora a moto está mais ou menos aí com umas 6 horas de uso no motor, tá? Com todo esse rolê que a gente fez, até um pouco mais ela já deve estar. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a moto no Demetrios, vou levar para casa para fazer uns acertinhos que eu quero fazer lá, e já marquei com o vaguinho para levar a moto para ele também, para a gente desmontar o cabeçote e conferir. Então essa também é uma dica bem legal que eu vou deixar aqui para vocês, sempre dar aquele grau no cabeçote, deixar sempre super revisado, porque motor quatro tempos cara, um cabeçote bem revisado, influencia diretamente aí no rendimento e na potência da sua moto. Então a gente vai repassar o cabeçote da moto, fazer aquela troca de óleo, porque aí a partir daí mano, a gente está liberado para descer a lenha na Tornada. Aí não tem mais desculpa para ficar andando devagar, para ficar em processo de amaciar, está pronta mano, agora ela vai estar pronta para a gente descer a lenha nela, certo? Então você curte esse vlog de dia a dia aqui, a gente fazendo as manutenções nas motos, enfim, fazendo a correria, deixa o like no vídeo. E você que acompanha o canal mano, você é roia? Você não é roia? Mano, esse canal aqui foi feito pensando em você, então já rola a tela, clica no botãozinho inscrever-se aí para receber todas as notificações, toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E é isso aí mano, bora lá, direto no Demetrius, acelera! Então é isso aí, já cheguei para buscar a Tornadona aqui ó, ali ó, o famoso cachorro do c... pelado. Tornadona está zero bala, regulamos carburação, aqui o B.O. que eu tinha falado para vocês ó, que eu estava desconfiado disso aqui, batata, o Lauro testou aqui, o Demetrius testou, estava com o B.O. aqui na ignição, ou seja, essa ignição que eu comprei de 230 no Mercado Livre, é um lixo, colocamos uma original de Tornado aqui e acertou a carburação. Como vai demorar um pouco para ir para a trilha, agora eu liguei para o Vaguinho, marquei com ele para levar a moto de volta lá, fazer uma revisão de cabeçote, uma troca de óleo e aí agora eu tô liberado para sentar o c... na moto. Acabou essa história de amaciar e o caramba, tá pronta para o grau, certo? Aqui ó, que menino bonitinho ó. Vaguinho fez tão rápido o trampo do cabeçote que não deu nem para eu gravar, tá pronto já, já revisou o cabeçote, moto 100% revisada, valeu aí mais uma vez Vaguinho, retífico Efraim. Já troquei aqui a carenagem, lembra que tinha quebrado, arrebentado tudo? Consegui tirar o adesivo, colar de novo o mesmo adesivo, só perdi essa pontinha aqui ó, então ficou só esse detalhezinho que aqui entrou terra por baixo, então eu perdi a ponta do adesivo, cortei aqui, dei temperatura e ele grudou legal. Então já tá pronta, pus também o protetor de mão que eu tinha falado para vocês que ia colocar na última trilha, não curto muito esteticamente falando, mas pelo menos protege um pouco a mão e aí para com aquele negócio de galho apertar o freio da moto ou apertar a embreagem enquanto a gente estiver acelerando, certo? Então tá pronto, amanhã eu vou acelerar com a moto, a moto já tá 100%, só falta abastecer. Uma outra coisa que eu troquei aqui também, vamos fazer um teste, é o pinhão. Ah, eu tava achando a moto um pouco fraca ainda, eu acho que dá para melhorar um pouco a questão da potência mesmo ela saindo original, então eu encurtei um pouquinho mais, eu coloquei um pinhão 12, então agora nossa bigorna tá usando relação 12 por 50, certo? Então vamos testar, próximo rolê aí, nós vamos ver como é que ela vai ficar. E aqui na oficina hoje ó, Eleonora tá aqui no elevador, o Miquete tá usando minha cueca para limpar a moto. Esse aqui é o novo contratado aqui da oficina, é estagiário, estagiário tem que usar cueca ó, para limpar a moto. A Mari também tá aqui, também é estagiário, já tem mais estagiário nessa oficina do que mecânico. É, ninguém nem paga né? Cadê meu salário? Sim. Começa a produzir para pagar o seu salário, para pagar primeiro as contas da sua moto que aí a gente... Tá? Bom, então aqui na Eleonora nós vamos fazer o seguinte hoje. Depois do último rolê a gente lavou a moto, só lavou normal, parece que tá zero né? Mas não tá. Então agora aqui o Miquetão gosta de mexer, hoje ele vai passar um sabadão, vai desmontar, fazer limpeza de filtro, que um monte de gente falou que não precisa limpar o filtro todo rolê, precisa limpar o filtro todo rolê sim. Depois você perde o motor, a moto fica fumando, aí você vai por culpa no mecânico, culpa na moto. Tá? Então não custa nada perder 5 minutos para limpar o filtro da moto. E nós vamos fazer também um trampo aqui ó, nesse escapamento. Ele é meio para fora aqui, nós vamos encurtar ele, só vamos decidir aqui o quanto nós vamos cortar, mas deve encurtar mais ou menos aqui, sacar essa ponteira aqui e colocar mais para dentro aqui. Vamos ver como é que vai ficar o ronco também né? Que ele também não faz muito barulho no escapamento, acho que agora vai começar a fazer. Né bonitinho? Então é isso aí, terminamos agora a nossa engenharia aqui na Eleonora. Você é louco, mano. Olha o mecânico, acabou de acordar. Não queria que eu gravasse a cara dele, não. A Ana não perdoa, não. A Ana não perdoa nem a mãe, que vai perdoar os amigos. Aqui ficou assim o trampo, ó. Encurtamos aqui a ponteirinha. Mano, achei que ficou da hora. Eu queria cortar mais aqui. Mas aí o Miquetão quis cortar um pouquinho maior. E no fim das contas, acho que ficou bem melhor do jeito que ele quis aqui mesmo. Ela ficou de um tamanho bem da hora. E o Ronco também ficou bem da hora. Eu vou dar uma funcionada nela aqui. Vai ficar um pouco estourado o som aí. Porque tá tudo fechado e que meu vizinho resolveu fazer uma festa aqui. E aí o pagodão tá comendo soco, né? Então nós vamos só ligar ela aqui dentro pra vocês escutarem o Ronco. E aí o Ronco mesmo, na trilha, vocês vão escutar no próximo vídeo. Top, né? Ficou muito top. Eu curti também. E você, curtiu o videozão? Dia a dia aqui na oficina? Vamos arrumar a Tornada? Deixamos a moto pronta? Então, ó. Likezão no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo na trilha. É nóis. Acelera. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho